Muito obrigada pelo convite, a direção, a Guilherme. Pra mim é um prazer enorme estar aqui presente, gente. E eu vou dar, por exemplo, agora a historinha do texto pra vocês. Sobre a presidência de Guilherme, a origem de 2014, né? Está fazendo 20 anos. E conta a história de uma jovem também de 20 anos. Chamada Beleza. Essa jovem ama a música e por ela tudo é capaz. Contra tudo e todos, Beleza luta em prol de sua felicidade. Assim como a origem que consegue ficar mais jovem e mais feliz aos 20 anos. E o tema é... A beleza da viola. A beleza da viola, gente. É um espetáculo de Flávio Costa e Américo Barreto. E a coreografia é de João Luiz, né? Nosso amigo João. E Cleiton Maia. Gente, a origem é bem que vem esse ano, viu? É brincadeira não, porque 20 anos são 20 anos, né? Beleza, gente. Beleza, gente. Está aqui, né? Não só o personagem, não, beleza? Como ela também é feira. E nossa amiga também, Madonna. Está aqui, né? Fiquismo vai ser um dos principais personagens também, né? Da história da origem. Então, gente Gente, eu queria Desejar uma entrevista Pra todos vocês E tem uma coisinha Que eu botei aqui Que ficou, tipo, rimou um pouco, né? Tipo Vamos unir nossas forças Cada vez mais A origem desse ano Vai que vai Gente Vamos bater uma salva de palmas Pra Andréa Paluano Que veio apresentada Pra apresentar essa história Eu queria chamar três pessoas aqui Mas duas não se fazem presente Calma, meu presidente Vem cá, vem cá Vem cá O senhor tem que aparecer Ah, é Guilhermano Ah, é Guilhermano Ah, é Guilhermano Vamos agradecer Incondicionalmente A Fábio e a Américo Nossos produtores Que não se fazem presente Mas amanhã a gente tá junto Pra arrear o povo Vamos dançar, galera Vamos fazer a festa Vamos brincar Alô